As vacas também não, falta-lhe os dedos, falta-lhe os dedos, corta-lhe a erva com o lábio, quer levar uma? Agora você, já vá, você sabe que faz a nossa trabalha. Vamos lá, vamos visitar. Anda? É assim, tem que ser. Vai à trela, vai à trela. Deixa, 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 deixa. A gente vai com a valha da sua falta que serviu de ser todo este tempo. A nossa bola é a terceira, não é? Não, não pode ir tão à larga, tão à larga. É para se portar melhor, não vê que porta-se logo. Peço aos senhores do nosso governo que acabem com a reforma agrária, porque eu ainda tenho terras ocupadas, mil hectares de terras ocupadas há mais de 40 anos. É incrível, não queremos modificar a lei, existe uma lei que está completamente obsoleta, que é a lei dos pontos, e não há entidade nenhuma neste país que acabe com essa lei obsoleta, criada pelo Partido Comunista. O Partido Comunista já não existe, e nós continuamos a sofrer ainda por contratos de arrendamento feitos no ano 2005, pelo senhor dos Açores, que não sabia nada disto, e o Alentejo foi uma vítima da revolução. E era tempo que se acabasse com a reforma agrária, que ainda existe. Pode contar connosco. Não entende. É isso, vamos fazer. André, agradeço que faça força. Vamos fazer, certamente. E tenho todo o meu apoio pessoal. Obrigado. E dos meus grandes amigos que te graças a Deus. Obrigado, agradeço muito. Obrigado. Viva o Chega! Viva o Chega! Viva o Chega! Viva o Chega!